Que desafia, só vim amor Cê vai sentar no costa da lapada Cê vai jogando com essa bela rava Que sedução, bebê não sai de cima Respeita, alfaça, não me subestima Não vai ser, bebê, não vai ser, bebê, não vai ser, bebê, não vai ser Que desafia, só vim amor Cê vai sentar no costa da lapada Cê vai jogando com essa bela rava Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita, alfaça, não me subestima Não vai ser, bebê, não vai ser, bebê, não vai ser, bebê, não vai ser Que desafia, só vim amor Cê vai sentar no costa da lapada Cê vai jogando com essa bela rava Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita, alfaça